MÚSICA 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 Vadil de gol ele entende Triblo bonito Passou Saphira Não entra MÚSICA Cobrança do Lucas Olha o desvio do Saphira Incrível Saphira encosta Cruzamento do Merire Subiu Pira Lançou o lançamento Acredito o De La Torre Botou na frente Caraca Bateu Defendeu Matheus Nogueira MÚSICA 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 o Thiago na frente para o Bruno Mota de frente ele pega bem de fora da área Marcinho defesaça de Matheus Dogueira não tem medo de arriscar bateu de fora da área buscando o Thiago escora olha o arremate de fora Matheus voa para pegar a viagem da bola e o Matheus tava lá outro cruzamento do o Marcinho a bola viajou o toque de cabeça no canto Matheus Fantástico e incrível 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 defesaça Salves pé direito levanta a cabeça faz o cruzamento na área cabeçada ele vem com ela dominada porta para o meio e bateu direto bateu na tinder esse olha só a batida do Alisson vem a cobrança do escanteio a cobrança é curta ainda o operário vai em chute direto bateu os maneiras autorizado pelo Salim vem Chaves Jean bateu direto soltou e pegou aí o Camutanga faz o levantamento vai para batida Jean Carlos Jean o levantamento lá do outro lado quem chega antes é o Edilson tenta botar no meio e aparece em alta velocidade a bem bola para dentro da área faz o giro Clayton desviou em cima da defesa vai sobrar tá dentro da área a chance da finalização saiu Matheus Nogueira do Renan Mota vai sobrar bola batida nas mãos do Matheus Nogueira ó tudo do que pancada em agora tentativa de cabeça defesaça recebeu de volta a safira a cabeça da volta bateu o joguera no meio Edu ajeitou bateu forte Matheus Nogueira bate Gabriel o pé que bateu de longe o palácio Daniel olhou para o gol disparou segura firme Matheus Nogueira o Cristiano rolou para o Álvaro chute colocado bateu na Trave a Trave no confiança na partida e que defesa do Matheus em que voo testa na bola vem a resposta rolou para trás Luan Dias ajeitou Aleph Manga do gol de empate Elvis por esse ângulo aqui a gente vê o toque no meio pode arriscar o chute de longe chega no Rafinha ele carrega o chute de longe Rafinha a defesaça a tentativa do bote olha o David colocou para a defesa Andrico pé esquerdo Botafogo vai buscar o primeiro aí o bateu a lei olhou cruzou Matheus Nogueira dá um soco aí o partilheiro Alvinegro cobrou você vê que o cara tava se infiltrando mas boa bola bom passe Diego Torres cruzamento saiu de soco Matheus Nogueira e aí o escanteio tá no segundo pau hein seguro Matheus Nogueira Rodrigo Pimpão vai fazer o levantamento buscando Schumacher Carlos mais uma bola parada mais uma cobrança do Jean mais uma bola fechada que tira e a bola ficou dominada pelo Nautica era o Marciel olha o lançamento sai do gol aí o Jean na bola fechada a cobrança a contribuir aparece como opção o copete faz o levantamento fechado lado direito correu primeira trave saiu Matheus Nogueira deu um soco nela autorizado correu para bola levantou segundo a trave subiu Andrei ergueu bola longa veio toca de cabeça Matheus Matheus tira de soco contra um Vasco que tem a necessidade de se aproximar do G4 bola para Amorim e para dentro vem para cima cruzamento fechado Matheus Nogueira lá no alto os arrumou pé direito agora sim pintou cruzamento Daniel Amorim apertado de novo Remo com Marlon agora o cruzamento na segunda trave autorizado Canhatino a bola levantou a bola venenosa na segunda trave e a bola de novo aí vai chegar o Caio Vinícius mandou diretamente o Lino com Pedro Moreno e o Goiás já tentando o primeiro cruzamento vai para o levantamento Lucas jogou no miolo uma chance clara para cada lado olha o Neto ganhou a dividida ele até podia fazer o então lançamento Alex saiu do gol olha a bobeada Nogueira segura o Náutico primeira tentativa é do CSA um recuado de cabeça ali para o goleiro Matheus Nogueira e o Brasil de Pelotos já tenta buscar o ataque ó vem lançamento tentativo o Matheus Nogueira sai com Denilson aí o Denilson volta Matheus Denilson pediu e aí 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 Apertar ali o Vitor, driblinho, ficamos. Aí o Ícaro, bola recuada ali pro Matheus, o Vasco aperta a saída de bola e o Brasil. Apertar ali o Vitor.